Maynard Marques de Santa Rosa é general de exército reformado. Foi secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa e chefe do Departamento Geral do Pessoal do Exército. Foi professor de Estratégia e História da Filosofia em cursos de pós-graduação. Ele assume agora o comando da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e afirma que quer transformar a SAI num polo de conhecimento estratégico. Nós pretendemos agora avançar tornando a nossa secretaria um polo do conhecimento estratégico nacional. Nós vamos congregar todos os institutos, centros de estudos e produtores de inteligência e de informações estratégicas em rede para nos beneficiarmos do seu produto intelectual e podemos então fazer um trabalho de analistas e de coletores de informações, nos mantermos atualizados com o pensamento nacional. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, a SAI terá seu trabalho intensificado no novo governo e cada ministério deve contribuir com projetos de médio e longo prazo. A SAI terá, por determinação do Presidente da República, uma atuação muito intensa e transversal por todos os ministérios. A Presidência da República, por intermédio da SAI, terá uma participação muito de perto e cada ministério terá a missão de agir pensando no hoje, no agora, mas também no futuro de médio e longo prazo.